E aí rapaziada, essa daqui andou um pouco sumida, mas vamos de marcha fazer ela correr agora Chegou uma CB300R pra nós gravar, tá fuçadona, então nós vamos ter que fazer o máximo que dá na nossa Twister 300 aqui Pra ver o que que vai acontecer, certo? Acompanhe esse vídeo até o final Aquele salve rapaziada, Diego Motofilme na voz, só mais um videozão, dá um salve aí Adê Salve meu pai E aí, já falei pra você a palinha, e aí, será que... Race né pai? Race? Agora é só o modo race? Agora tudo vai comer rapaziada Mano, vocês vão acompanhar aí a nossa desmontagem, essa moto vai vir daquele jeito, mano Não pode perder, você está ligado que nós é competitivo Então vamos fazer o máximo pra nós ter resultado aqui, certo? Então acompanha, eu nunca deixei a moto desse jeito, vocês vão ver como é que ela vai ficar Vambora Rapaziada, já acabou? Tá aí, eu vou assim E aí pai? Agora ficou no modo race, rapaz Agora tá no modo race de verdade, ó Agora vai sacar os retrô E baixa pai, vai cortar a venda até as horas aqui, hein? Você é louco, hein? E aí, o que você achou? Vamos aliviar o pz, pai Vamos que vamos, hein? Só baixa, pai Só baixa, pai E aí, rapaziada Vamos que vamos, hein? É o modo race, fio Então vamos que vamos, então, no modo race Tirei o tanque, as caras nas laterais aqui Olha aí, esse aqui é o verdadeiro tanque da Twista Coloquei o RPM e o GRS, hein? E agora é só encher o pneu Ali acho que voltou o bagulho de encher pneu ali Aqui vamos Vai, meu fio E a bichinha ficou um espetinho de churrasco, meu amigo Só salvinho E aí Vixe, maria Rapaziada, start Anda muito Dá um salve aí, rapaziada Satisfação, hein, mano? Faz um jabazinho aí, ó Preparador Colando aqui Dá um salve aí É o pai, mano Vamos dar uma acelerada com a moto dos meninos aí Pra ver como que é Vou deixar o Instagram dele marcado aí Dá um salve aí, parceiro Com o projeto diferenciado, mano Vai chegar na sua ali, hein? Vai daqui a pouquinho Baixa, pai O Denis aqui é de casa Startão, andando muito A minha aqui, ó Desmontei tudo Como vocês puderam ver aí, ó No modo race, GRS, comando E aqui, ó Vocês sempre pediu 300R aqui no canal Mas essa daqui tá temperada, mano Essa daqui tá temperada Vamos ver o que eu vou arrumar Nem... Nem... Não vou falar nada, mano E aqui é o projetinho diferenciado, ó FZ15 Fulsadinha, pai É o KS Escapamento KS É difícil ver o KS até em Honda Imagina na marra, mano Bichão tá com... Tá com projeto, hein? 4 milímetros Tá andando muito também, rapaziada Então vamos pra pista aí Fazer os testes E marcha, hein? Acompanha nós aí Modo race É nóis Se inscreve no canal E vamos acelerar Chega de conversa, hein? Tá gravando, rapaziada 300R Fulsada A minha 300F No modo race Comandinho GRE Vambora, hein? Pouca ideia, rapaziada Ah, pega Já começou Vambora Olha, 300R aqui, moleque Aconte Tá, pega, Lu Lá vem, hein? E lá vem Man, afuai, te aliem, moleque Tô com certeza, né, equipa Ó, dá pra na briga Ó 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 É TARDIDO! Tem ideia, estou em voltaio A minha tá lembrando, rapaziada Eu acho Porra, eu tô me encolhindo aqui, velho Ah, ele parou de acelerar, doido Você tá doido, velho A minha deu representada agora, hein, pai Vou esperar ainda Tá pega, louco Deu representada agora, hein, patrão Você é louco, que da hora, rapaziada Mano Faz tempo que eu não acelerava o twistão desse jeito E ó, saudade, mano Vamos Aê, pai Representou, hein, pai As duas, mano Cê é louco, velho Ó, mostra a boca Cadê? O cara tá vindo no risca-faca Olha, o dele está levando Ó O dele está levando Vambora Vambora Na R O bagulho anda muito, cara Ele tá com o pistãozinho mexido Ele falou que tá seco Então, seco é só o pistão Sem cabeçote Mas de muitas coisas Ó, tem uma borracha aqui querendo sair Já Aqui, mostra Ó, fez a onda, velho Ó, fez a onda, velho Ah, pega Mas o rachão com a 300R foi Pancada, velho Cê é louco, rapaziada A moto anda muito, mano A moto anda muito, mano Muito mesmo Ó lá, o dele Já vai gravar, já E aí, pai Rachão monstro Rachão monstro, rapaziada Cê tá louco, velho É isso aí, rapaziada Nós vendo o acelero Cês viram aí O risca-faca que foi Com a 300R aqui, mano Cara, cê é preparador? Dá um salve Faz seu jabá aí Eu sou preparador lá de Diadema lá, tá ligado? Nós tava preparando essa moto aí Já preparou a phaserzinha ali Certo Tem umas motinhas nossas na rua aí Essa daqui é teste de cliente? É de cliente Aqui cê faz o trampo e testa ao vivo? Exatamente Tá vendo, rapaziada? É isso que é, ó Quebra na mão do preparador E ele faz de novo Da hora Eu vou deixar seu Instagram Na descrição do vídeo Seu contato lá E a galera, se tiver interesse Entre em contato aí, certo? Ó Ó Vamos Aí, ó Essa daqui deu 160, pai Eita Agora não vai dar mais pra mim, não Isso mesmo Será, pai? Aí, ó Então é isso aí, mano Eu vi Passa igual um foguete, velho Era um míssil Então é isso aí, família Da hora Conhecendo os parceiros aí Satisfação aí E vamos de marcha, hein? Agora é a volta E na volta é descida E o vento tá contra, hein? Vambora Ué, vamos de marcha, hein? Agora é a volta Mano, tá quente hoje, velho Ó Ó Ó Ó A estarteira ali, ó Mano, o banco tá quente também, velho É isso aí, rapaziada Mano, o Paiva Motor aqui Ó Tá na descrição o contato dele Ih, vamos de marcha Mano, tá calor hoje, doido Calor de verdade Olha os caras, já vai no risca Olha ele Depois dessa curva começa Olha os caras, já deitou Vou ver o meu celular aqui Senta não, rapaziada Vou ficar muito pra trás não, hein Então é cor e cacete da 300Z E os caras tá ali, ó Fazer vs Spy Vou fazer a entrada Concentrado, hein? Olha, ele tá no Supra, tô só abaixado Vou buscar Vou só abaixado Tô buscando Tô só abaixado Tô só abaixado Vem, vem, vem Vem, vem Tô, vem, vem Tô, vem Tô, vem Tô, vem Tchau, tchau. Vamos buscar, rapaziada. Tô só abaixado. Eu só abaixado e ele no super. Eu só não tenho força de passar, mas eu busco. Vai parar aí, doido. Vai lá, valeu, vá. Passei, hein. Vai, filha. Vamos representar, filha. Vamos que vamos, filha. Na curva final, filha. Ele não vai passar, filha. Vamos rápido. Eita, caralho. Ele passou, mano. A modelo não mais, cê é louco. Não tem como não. A modelo não mais. Cê tá doido, velho. Aí levou. Da hora, velho. O costalinho, ó. No posto. Cê tá doido, rapaziada. Vamos de baixa. E aí, pode... Pode dizer que foi um a um esse aqui, hein. Um na ida é 300F e na volta é 300R. Da hora, rapaziada. Isso é louco. Chão, rapaz. É agora, mas não foi louco, hein. Finalizando mais um videozão. Twistera no modo race. Irmão, satisfação e parabéns pelo projeto, hein. Fazer fuçadinha, hein. Com KS, mano. E é baixa, hein, rapaziada. Irmão, satisfação. É nóis. E valeu o acelheiro aí. Esse vídeo foi raro, hein. Já quase um ano com a moto, não achei uma 300F com acelerar, ó. Tá aí, ó. E nós vamos trazer mais parâmetros aí pra nossa. Vamos de baixa, hein, rapaziada. Denis, cada vez beliscando mais aí, ó. É nóis. O Top Speed não corta a moto dele. Então é isso aí, rapaziada. Vamos de baixa. Se inscreve no canal. Vou deixar o Insta dos parceiros na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, hein. Bora.